Vai morrer, vai matar Se precisar no hip rock, me rouro a caça só pra lá Vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar God, God God, God, God Todo mundo 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 Anita, deixa eu aprender Hoje nós te entretendo O que você olha Tudo mais é infantil Eu bordo duro O projeto é um tipo um projetil, já que cê é um projetil de MC Eu sou feliz, eu sou tipo um homem, um projeto X Mas cê não entende que eu tava bom, não é isso E o projeto X, ele é do que eu sou bom Mas eu tô falando, seu cérebro tem mal contato Você me diga que na sua vida tem um mal contato Sabe por que cê não é meu aliado, o jogo é jogado Na sua parte, esse é um mal contato Que gosta, que gosta Aí é uma décima rima, esse é bom Aí a sua rima tésima e é tabulosa Mas o projeto X, o outro não brinca É das meninas super poderosas Eu sou que nem o que tá assistindo Mas sabe o que cê tá falando Cê sabe, sabe o que cê tá ouvindo Cê não sabe o que cê tá ligando Olha só, que coisa louca Ele fala um monte de palavra difícil Mas não sabe o que sai da boca Aí eu não tenho nenhuma rima da hora Cê é um projetil, aquele que é bar Aquele que fora, quem tá assim Aí, seguiu como eu sou fio Eu sou fio, fio fio, fio 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 fio, fio fio, fio fio Ali é eletricidade É eletricidade se você não ver É choque sem unidade Unidade se você não for fazer É uma coisa diferente Mas eu vou te falar É que um mundo tem que parecer um duente E o resto Peraí jo, jaja, uma fátima As almas vão começar Calma minhahas, calma Calma minha, calma Calma minha, calma Calma, calma Calma minha, calma Calma, calma, testão Jurairo, três, dois, cinco Mas joga, telê, mano do meu Calma, equipe, por gente Meu filho tá perdido Fica com medo aí Aí volta aqui, eu volto aqui de novo Volta aqui, eu volto aqui de novo É o ciclo de hoje É o ciclo de hoje Começou o futebol É o chefe É o chefe É o chefe É o que vai matar É o chefe É o que vai matar É o que vai matar Vai matar ou vai morrer É o que vai matar É o que vai matar Você não é melhor para ninguém, eu também não sou, eu só mais um Com o resto de eu ser um mal e tal, e todos nós vamos ter esperanças E todos nós temos capacidade de vencer, e para mim está tudo bem Eu faço minha caminhada para vencer, você vai fazer melhor do que alguém Eu não quero alguém, sabe por que é que você é um otário? Se você não quer ser melhor que ninguém, não tem esse fatigão de seus aniversários Mas eu vou te bater, te invadir, te sumirar A polha é do soco ao mundo de um ambiente, me traga o que é que sabe Por que eu não tenho o entendo de conmas? Essa aqui é a parada, do AJ, Rima nada, com nada A rapa só tem finalizada Sabe por que eu tô aqui Batendo na ICNC O soberano é que ninguém donarizou Eu sei chegar Eu sei sair Eu sei sair Sabe por que eu te mato Essa verdade A Jota vai morrer Quantidade não é qualidade Eu te mati Essa é a darça de mortalidade Peguei no mic Te matei com muita humildade Ooooooooh Seu peito, seu peito Mas dá umas calmas aí Vem, você também Vem, você tá 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 Eu vou kilometer你 Vem, você tá 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 Vencer o Rod Vai começar a ataca Pra archa Os caras estão nos matando, nós estamos nos matando, nós estamos nos matando, nós estamos nos matando. Nós estamos nos matando. Nós estamos nos matando. Já era pra tomar tudo, hein? Hoje nessa bagunça tá de turma e vai focar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Porra! 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 Pespara! Porra! 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 Vem lá você! Vim aqui! Porra! 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 Nós vamos até o cara que olha pra você que dá pra risalma Mas o trivial do governo é isso! O problema é isso! Eu não vejo nada, vou sempre mandar uma risada Até porque o moleque é cabuloso O sorriso verdadeiro sempre vai dar espontal A visão de um igrejoso Hoje, hoje, o meu sorriso incomoda alguém Incomoda a gente, não quero pensar Comece, fala, e não me amei Vou sempre mandar risada a minha vida inteira Pra você ver que você é um filme, mas sério Eu quero fazer só uma brincadeira Na verdade, meu mano, hoje então é trincheiro O que você vai falar pro rap já que se retrata? Ele como brincadeira Sabe por que eu faço a derrima? Tá com fome com faixa de gaza Quem vem e morre no prazer E não tem a punida em casa Você tá me entendendo? Você tá vendo? Esse é o critério É o porém que mata o sorriso Me pergunta por que tá tão sério Mas eu vou te bater Sabe por que você não é o cara da peste? Corriga, aqui no real é concílio E aqui é a passada da peste Foi suave, então eu tô morrendo da cara Não foi nem que eu tá com saco na lenda Fina acelerando ali, tô saada Ele quer vir falar sempre na minha orelha Uma rima que eu ouvi Você também engançou quando rimou Eu fui criativo, você não é bom do grupo É, na verdade essa aqui é a consciência Não foi criativo que é mais diferença No mundo da rua é a sobrevivência Sabe por que você não entende? Na verdade agora entra em oposição Aqui é a humildade dojosa Daí tá no vídeo com o amor de nós Mas olha que eu vou com a água Olha só, mas que hipocrisia A decorada veio errada Tenta mandar ela pra mim outro dia É Ele falou no Minecraft, isso é muita treta Sobrevivência tem que sobreviver Porque eu nunca vou solar com ticareta Mas o meu nome é o que eu gosto de fazer O seu cristalino é interessante É um brilho muito Então pode falar Que eu sou uma picareta de diamante Na verdade, se bem quente O seu preto, o alinhado Tenta de Minecraft, olha o floto, a jota E o ponto quadrado Aí rapaz, cara, o nosso perfeito Você tá ligado que é desse jeito É, picareta de madeira ou de diamante É picareta do mesmo jeito Não cola comigo, moleque, sabe o estômago Judas traiu Jesus com prata Imagina o cego faz por ouro Na verdade, hoje você vai rir com sorte A rima do burro que não pode Mas a tua bola na bata era forte Não, não, não vai entender Essa que é uma parada Porque quando você joga o outro Às vezes o tio usa pela 4 Então O meu atenção tem a votação Três, dois, um É isso, a joga passa É muito barulho, muito barulho Para o Espray